Está na hora da avaliação da semana com Benê Gomes, que hoje nos mostra as impressões sobre o novo Palio da Fiat. Confira! O Palio é um dos carros de ponta da marca Fiat aqui no Brasil e assim como outros modelos tradicionais, vinha perdendo terreno rápido para a nova e empolgada concorrência. Olha, mas nada melhor do que no ano em que completa 15 anos de Brasil para ganhar uma nova geração e que desta vez trouxe alterações de verdade. Para começar, este Palio foi desenvolvido em outra plataforma, baseada no novo Uno, e com isso ele saiu ganhando no espaço interno, graças ao novo Entre-eixos, que aumentou quase 5 centímetros em relação à versão anterior. E por fora, fica fácil notar também as novas medidas de altura e largura. E mais do que tamanho, aqui fora você percebe logo essas mudanças bem radicais. Aqui na traseira, por exemplo, note o novo conjunto de lanternas, muito maior e que agora avança pelas laterais das colunas. E depois, você nota a preocupação com a padronização visual com os outros modelos da marca. Mas aqui no caso do Palio, isso fica muito evidente na dianteira do carro. Primeiro, por conta do novo para-choque e essa grade preta aqui, que lembra muito o que a gente vê no Uno. Mas principalmente, por isso aqui, o bigodinho do Cinquecento, graças a esse filete cromado aqui e que traz o logo bem no meio. Um pacote que é complementado pelo conjunto de faróis, que segue a mesma proposta de Punto e Bravo. Por dentro, tudo renovado também e com um merecido destaque. O Palio passa rápido uma nova e boa impressão de mais requinte no interior, com certa dose de criatividade e abuso até no desenho do painel. Que agora, assim como o Uno, pode ser personalizado pelo dono. O Palio continua sendo um carro de perfil intermediário aqui dentro. Isso significa que se você quiser mais refinamento, precisa olhar para um carro acima, no caso o Punto. Agora, aqui atrás, é real ganho de conforto e espaço para as pernas, para a cabeça e ainda tem uma boa novidade, que é a possibilidade agora de ajustar o encosto traseiro para frente. E que conta com duas posições. Mas ainda não temos no Palio a opção de encosto bipartido, ou seja, se precisar deitar o encosto, nada de passageiro atrás. Já o porta-malas também saiu ganhando. Pouquinho, mas ganhou. Com três opções de motor, este novo Palio consegue atender diferentes estilos e gostos, quando a questão é força para acelerar. Essa versão que nós estamos avaliando é equipada com motor 1.0 de 75 cavalos e é o mesmo motor que equipa o novo Uno. E aí não tem mágica. Aqui ele sente o peso da carroceria e não forma a melhor receita para o novo Palio. Porque este Palio 1.0 vai bem em retas e depois que embala. Mas na prática, no dia a dia, ele pena para encarar as subidas, mesmo andando sem passageiros e bagagens. E aí, para compensar a falta de força, você exige mais do motor e faz muito mais trocas de marcha. Enfim, fica difícil conseguir economia de combustível. Para quem valoriza muito o baixo consumo, a receita mais interessante é o motor 1.4, que também é pequeno, mas entrega mais força. O ponto positivo aqui, agora bem perceptível, é o novo acerto de suspensão do Palio, que diminuiu bem aquele excesso de maciez da geração anterior. Agora, preste atenção, ele diminuiu bem, deixou a suspensão um pouco mais rígida, mas ele ainda valoriza bastante esse rodar mais macio. Vale lembrar também mais dois pontos sobre o Palio 2012. Ele pode ser equipado com a transmissão automatizada Dualogic, isso para as versões com motor 1.6. E a versão de entrada, a Tractive 1.0, vem com direção hidráulica e computador de bordo como item de série. Assim, se gostou da nova geração do Palio, compare principalmente com esses modelos. Que o Palio tem tudo para recuperar o seu brilho por aqui, daqui para frente, isso não há dúvida. Agora, bem que a marca poderia ter considerado a inclusão do ar-condicionado como item de série na versão de entrada, assim como fez com a direção hidráulica. Olha, um detalhe pequeno, mas queria empolgar ainda mais o comprador de um carro deste porte, nesta faixa de preço. Mas não foi desta vez. O fato é que para levar um Palio mais equipado, o preço também vai lá para cima.